Me dá o Divino Rufino aqui ao vivo no Balanço Geral e atenção agora, o Divino está no terminal rodoviário de Goiânia. E aí muitas pessoas, pra muitas pessoas hoje é uma sexta-feira ou pré-sexta-feira, né? Pra nós que vamos trabalhar, né? Hoje é uma quarta-feira normal. Divino, a galera tá animada pra viajar ou nada? Animada, viu, Aloares? Ó, por falar em calorão, já pensou, Aloares? Por que uma prainha com calor desse, ou então uma cachoeira lá em Pirinópolis, muita gente tá embarcando, viu, pra aproveitar aí o feriadão. Quem tiver de folga e quem tiver com cascalinho sobrando no bolso, é uma boa, viu? Terminal rodoviário central aqui de Goiânia estima um aumento de 5% no fluxo de passageiros, Aloares. E os destinos mais procurados em Goiás? Pirinópolis, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Três Ranchos, Trindade. No Brasil, Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Recomendação básica, compra antes a passagem, viu, pela internet, a de ida e a de volta. E chega pelo menos com uma hora de antecedência, né, pro embarque. Porque ônibus não espera ninguém, já dizia a minha avó. Agora um alerta muito importante, Aloares, sobre o transporte clandestino. Tem gente que acha que tá na vantagem pagando menos, utilizando o transporte clandestino. Mas, na verdade, pode acabar pagando depois com a própria vida. Vamos conversar com o Gesiel Júnior, que é o chefe substituto do Escritório Regional de Fiscalização da NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que vai falar sobre essa questão pra gente. Gesiel, boa tarde. A pessoa embarcou, pegou o ônibus fora da rodoviária, já pode desconfiar que tá errado. Isso, boa tarde. O ônibus, quando ele sai do terminal rodoviário, é a garantia de que você está resguardado pela questão da fiscalização e de que a empresa tá prestando um serviço autorizado. Embarcando fora do terminal rodoviário, há alguma coisa de irregular, seja da parte veicular ou seja da parte da prestação do serviço propriamente dito. E aí tem vários riscos envolvidos, né? Pode ter motorista sem habilitação, pode ter ônibus em más condições de trafegabilidade, tem muita coisa envolvida aí, né, Gesiel? Isso. Não só a questão de segurança, né, com relação ao motorista habilitado, o curso de capacitação pra condução do próprio transporte coletivo de passageiros, veículos sem manutenção e quem utiliza o transporte clandestino, de alguma forma, tá tentando encobrir alguma coisa. Por quê? Outros ilícitos estão vinculados ao transporte clandestino. Transporte de animais silvestres, de outros ilícitos entorpecentes, isso é uma característica que tá vinculada ao transporte clandestino. Além do mais, o usuário que insiste em fazer uso desse tipo de serviço, ele tá colocando em risco sua própria vida. Fiscalização aumenta nesses períodos, né, de feriado. Sim. A NTT tem uma fiscalização permanente e rotineira, principalmente aqui na região de Goiás, onde a gente tem um combate de transporte clandestino intenso, e feriados prolongados, a gente tem uma fiscalização intensificada, seja no terminal rodoviário, seja nas rodovias que dão acesso aos principais estados do país. Luares, agora uma observação importante, viu? Muita gente não sabe, mas aqueles aplicativos, né, em que você viaja de ônibus pelo aplicativo, também são irregulares, Rezeu. Isso. Comprando por um aplicativo, embarcando fora do terminal rodoviário, desconfie. Tem irregularidade nesse tipo de serviço. O serviço autorizado e regulado pela NTT, ele sai de dentro de um terminal rodoviário. Tem emissão de bilhete de passagem, onde o usuário pode fazer uso de um QR Code e verificar se aquela passagem, ela tem realmente validade. Gesiel Júnior, da fiscalização da NTT, muito obrigado pela entrevista. Vamos tentar descobrir, Luares, para onde que o pessoal está embarcando? Agora há pouco estava cheio isso aqui, ó, não cabia de gente. Aí, de repente, chegaram vários ônibus, o pessoal embarcou e foi ser feliz. Mas tem gente aqui ainda aguardando. Ó, tem um dormindo aqui, vamos acordar ele? Vamos não, vamos não, maldade. Boa tarde, amigo, tudo bom? Estamos ao vivo no Balanço Geral. Para onde que você está indo? Estou indo para Minas Gerais. Está indo a passeio, está indo ver a família? Está indo ver a minha família. Ah, coisa boa. Graças a Deus. Vai lá comer um pãozinho de queijo? É. E aí volta quando? Eu vou ficar lá um mês, porque minha mãe está doente. Melhoras para sua mãe. Só uma curiosidade, pagou quanto na passagem para Minas? Não, eu viajo de graça, porque eu sou especial. Ah, vale. Boa viagem para você, então. Aproveita bastante a mãezinha, boa recuperação para ela, tá? Vamos ver essa passageira aqui. Boa tarde, tudo bem? Estamos ao vivo no Balanço Geral. Está viajando para onde? Belém do Pará. Você é de lá do Pará? Sim. Está indo passar o feriadão lá? Não, estou indo para morar mesmo. Está indo de vez? Está levando o que daqui de Goiás? Pequi? Não, de Goiás não, mas lá do... Da terra do Rio Grande do Sul, estou levando o gaúcho, né? Chimarrão. E o chimarrão. Aprendeu a tomar chimarrão aqui no sul. Boa viagem para vocês, tá? Vamos com Deus. Oloares, perdi o contato com você, mas só para finalizar, então, a nossa participação, o aeroporto de Goiânia também projeta um aumento aí, viu? No número de voos. São 50 mil passageiros esperados entre os dias 11 e 15 de outubro. Volto com você aí no estúdio, Oloares. Obrigado, Divino, né? Muitas pessoas vão viajar e tudo mais. A gente vai estar aqui trabalhando. Continuo contando com a sua audiência todos os dias aqui no Balanço Geral.